Vamos ver quais são os potenciais movimentadores de mercados de câmbio de segunda-feira, 6 de março. O PMI de varejo da Zona Euro de fevereiro abre a agenda às 9 e 10. O PMI de varejo Headline, que acompanha a variação mês a mês em vendas no varejo Like for Like, nas três maiores economias do bloco combinadas, caiu para 50,1 em janeiro, de 50,4 em dezembro. A confiança do investidor Centix da Zona Euro para março sai 20 minutos depois. A confiança diminuiu em fevereiro, recuando em relação ao maior nível desde meados de 2015. Os pedidos de fábricas dos Estados Unidos de janeiro seguem às 3 da tarde, hora de Greenwich. E os novos pedidos de bens manufaturados subiram em 6,1 bilhões, ou 1,3%, para 464,9 bilhões em dezembro, conforme relatado pelo Census Bureau. O monitor de vendas no varejo do Reino Unido BRC KPMG de fevereiro sai um minuto após a meia-noite. Paul Martin, diretor de varejo britânico da KPMG, comentou. Se comparadas ao ano passado, as vendas no varejo caíram 0,6% em uma base Like for Like em janeiro. Algo que refletiu o sentimento de lentidão para voltar ao trabalho, que muitos sentem no começo do ano. Por fim, teremos o anúncio de política monetária do Banco da Reserva da Austrália, às 3,30, que deve movimentar os negócios com o dólar australiano. Conforme o esperado, as taxas de juros permaneceram inalteradas na reunião de fevereiro. Eu sou Celeste Skinner e este foi o Economic Calendar de segunda-feira. Voltaremos com a agenda de terça-feira. Até mais! Legenda Adriana Zanotto